A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Tu te apais como? Tu te apais como? Ranulhos Tu te apais como? Rondel Ays Sandra Jessica Tu te apais como? Steven Eu quero falar sobre o que é 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 o que é? Esse dia, ao meu lado do Jago, nós temos como assim, o menu do dia. Os necks, seguidos de maniocs, com brilho, e frites, feitas à base de patates, e pomem de mer, pomem de terra, pomem de surface. Sem esquecer, mamá Leóni, que nos faz bons gatos. Do côté de la veranda de Jaguar Bar. S'il vous plait, je vous demande encore une fois, je vous demande encore une fois de faire un tour du côté de Jaguar Bar. Les prix sont très, très abordables. Bien. E DJ, balance-nos la tosse. Pronto. Leóni, 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 leóni. ... Onde está bom? Onde está de cabra? 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 C'est comme ça, c'est chaud! Bienvenue, au samedi soir, du côté du bar Jaguar. Sans oublier la começante Zalaya. Suivie de Mandu, si vous faites bon nez. Suivie de Tantines Poupettes, en parenthèse, Le Mille, le Mille de C. O dia do meu barra J.B1, que é isso aí. Nós vamos começar o menu do jogo. O Michael C.V. de Maniac, o Futece com a base de patate de bichos, e nós vamos começar o cotidinho, o Disney, o Bingo de Bichos, como a postura, Amém! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! É que é isso aqui no século! É assim como a ... Olha lá! É assim como a ... É isso aqui ... Os preços são muito adicionantes ... ...es desas acústas do Zalala ... Não esqueçam ... No grande DJ Zalya ... Assim como a ... O que é isso? Viu, vai ouvir que vai ouvir seu país. Viu, vai ouvir seu país. Na verdade, em certo. Ah, não é isso. Oi, desculpe, desculpe, desculpe. Então é o meu nome. É só que eu vou ouvir o meu casico. Então é o meu casico. O meu casico, ex-dj. Aqui é o meu casico. É o meu casico. Como isso aos animais que vivem na terra de miambra Eu amo os animais, quando eles me permitem vener É isso, é isso É isso, é isso É a você É isso né Mano vinha é isso O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. 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 Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. 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 Não, não. Não, não.